Música Deputados que acompanham a Comissão de Trabalho aprovaram nesta quarta-feira a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza que trata sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Entre as definições para aplicação da lei está o produto ou serviço em quantidade limitada cuja segurança ou viabilidade não esteja apurada de forma específica. Na justificativa, o autor relata a ausência de regulamentação específica aos produtos em testes que, segundo ele, resulta na imposição de barreiras ao desenvolvimento da economia estadual. Também de autoria do deputado Bruno Souza, foi aprovado o PL que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos. A proposta tem a intenção de impedir o abuso burocrático por parte dos órgãos de fiscalização. O relator das duas matérias foi o deputado Sargento Lima. O primeiro foi um presente para mim relatar esses dois projetos. Um se trata de desburocratização, ou seja, documentos que são exigidos de forma com duplicidade muitas vezes. Então, que o próprio governo, que o próprio órgão do governo, que ele busque as fontes em outras secretarias, em outras juntas, para que ele possa aproveitar melhor ali o tempo e a disponibilidade de trabalho do empreendedor quando ele vai abrir o negócio dele. Tem que desburocratizar a criação de novos produtos que estão no mercado. Cada vez que você lança um novo produto, você tem que colocar ele à disposição para que ele passe por uma série de experimentos. Então, foi consultado desde o Inmetro até o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, para que você possa dar viabilidade também ao empreendedor que vem aí com novidades. E Santa Catarina é um celeiro, sim, de novas ideias, de novos empreendedores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.